E a pista está liberada. Assim que tu tiver condições, pode botar no grau. Aí está a mão de você. Vamos lá, Ju. Primeira tentativa, então. Pensa liberada. Olha só o piloto Xiu já põe no grau de primeira, galera. Olha só a habilidade que o cara tem. A galera vai passar. Pode levar até como o piloto Xiu. Muito bem, garoto. Muito bem. Vamos lá. Eu vou aqui. Olha só a habilidade que o cara tem, galera. Vamos passear junto com o piloto Xiu. Olha só, galera. Ele está dando muito bem o piloto Xiu. Pegue a guitarinha da galera. Olha no meio aqui tem o piloto Gu. Esse cara anda muito bem em cima da XPZ. Lá no fundo tem o piloto Felipe, mas é tarde. Anda muito bem com sua laser. E pode botar para a TRT. Cadê a gritaria da galera? Pode colocar no chão, Xiu. E a galera já pode aplaudir os piloto. Cuidado, Gil. Eu sei que não tem juiz nenhum. Vamos ver o que é o piloto que o Gil vai fazer agora. Olha só. Centro, travado, sentado. A habilidade total do piloto. Só um pouco dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Me deu um sininho. Cadê a gritaria da galera? Botando fogo no ar como o piloto Gil Essa roupa pra gente finalizar Olha essa Cadê a gritaria do piloto Gil Mandando muito bem Vai, mais um Mais um então pra finalizar pra galera Aqui no diário Nossa senhora Essa foi a equipe Gil Motoshow galera Pode botar pra gente pelo feio